Há uma grande controvérsia teológica no que se refere ao endurecimento do coração de faraó. Veremos duas linhas diferentes no contexto. A primeira linha teológica será apresentada pelo arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, que afirma que o endurecimento do coração de faraó era uma figura de linguagem para um coração que já estava endurecido. A segunda linha teológica será apresentada pelo pastor Augusto Nicodemus, que afirma que o próprio Deus que endureceu o coração de faraó. Acompanhe agora a primeira linha teológica com o arqueólogo Dr. Rodrigo Silva. Eu tenho a deusa Ator, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, a deusa Vaca. E aqui você tem o mesmo indivíduo, é como se fosse uma história em quadrinhos, entregando para a deusa Ator o coração dele. E aqui você tem a deusa Maat, a deusa da justiça e o mesmo indivíduo levado para o Horus diante da deusa Maat. Então você vê o mesmo indivíduo em várias partes da vida dele no pós-morte. Por que ele está entregando o coração ali? Porque o coração foi pesado e não foi achado em falta. Os egípcios acreditavam que, no juízo final, o seu coração ia diante da deusa Maat e ele denunciaria os seus pecados. Mas tinha uma forma de driblar os deuses, de não ser condenado, independente de quantos pecados você tivesse. E qual era essa forma? Quando você era mumificado, ao invés de ter o seu coração dentro da múmia, o único órgão que deveria permanecer dentro da múmia era o coração. Os outros todos eram tirados. Mas o coração, ao invés de ser devolvido para a múmia, eles colocavam um besouro de pedra como esse aqui. Um escaravelho de pedra. Esse besouro de pedra que vocês estão vendo aqui, ele é curioso porque ele tem mais ou menos o tamanho de um coração e no outro lado dele aqui você tem inscrições hieroglíficas. Essas inscrições trazem o nome real do Deus egípcio. Então no dia da morte dele, o Deus egípcio era enganado porque ele tiraria esse besouro de pedra do coração, levaria para a deusa Maat, como pedra não fala nada, os pecados da pessoa não seriam denunciados. Então ter um coração de pedra na mentalidade egípcia era a garantia de ter a vida que você quisesse, que você não seria condenado. Deus então falou com Moisés, eu endurecerei o coração de faraó. Não é que Deus mesmo endureceu, aquilo é uma figura de linguagem do hebraico para dizer, faraó está confiando no besouro de pedra dele, por isso que ele não vai deixar o povo do Egito sair, mas eu vou colocar as minhas pragas sobre o faraó. E faraó ficava tranquilo, mesmo o povo apanhando, porque ele confiava no coração de pedra. E a Bíblia usa essa linguagem, eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que bem, isso realmente a gente não sabia e não aprende no seminário, né? Precisava aprender. Tem aula de arqueologia no seminário. Tem tanta discussão sobre esse negócio de Deus endurecer o coração do faraó, está aí uma... Sim, e vou explicar aqui numa frase isso. Você sabe que a língua, ela é viva e ela tem expressões idiomáticas. Por exemplo, eu, como adventista, eu presumo que o pastor Heber também, você que está em casa, acreditamos na onipresença de Deus, correto? Mesmo assim, eu falo, pastor, vai com Deus. É verdade. Quando eu falo vai com Deus, literalmente, parece que eu estou negando a onipresença dele, parece que Deus não está lá, eu vou com ele, venha com ele. É apenas uma figura de linguagem. Assim também no hebraico, eles tinham figura de linguagem. Então, por exemplo, no hebraico, sabe como é que você desiste de uma pessoa? Aqui em português, eu digo assim, olha, eu não vou falar mais nada. Você está insistindo em tomar gelado, mesmo gripado? Tome gelado, eu não vou falar mais nada. Em hebraico, eu diria assim, eu te farei tomar gelado. É a mesma coisa. Não é, não. Não, eu digo assim, o sentido é o mesmo para eles. Ah, é? Em português, eu diria, eu não vou falar mais nada. Vai lá e toma gelado. Se eu estivesse falando em hebraico bíblico, eu diria, eu te farei tomar água. Mas, de novo, é uma figura de linguagem. Eu te farei tomar água. Não é que eu estou te obrigando a tomar água. Eu apenas estou me deixando levar pela sua teimosia. Estou respeitando a sua teimosia. Assim como quando eu digo, vá com Deus, também não estou negando a onipresença dele. É apenas uma figura de linguagem que a Bíblia também tem. E você também concorda com o contexto apresentado pelo arqueólogo doutor Rodrigo Silva? Olharemos agora a opinião do pastor Augustus Nicodemos, que defende que Deus endureceu o coração de faraó. Acompanhe. Antes da fundação do mundo. E nessa ação de Deus, eu já destaquei aqui, que Ele abençoa a obediência, que Ele age em favor do seu povo. Mas, deixe-me falar um pouquinho mais a respeito desse último ponto aqui, que eu preciso, que eu vou usar depois, para terminar com uma exortação para nós. É que o texto deixa muito claro que Deus endurece pessoas. Está claro o texto, não está? Veio de Deus o endurecimento do coração daqueles homens. Quando você compara essa passagem com outras, o quadro que você tem, é que Deus endurece a quem Ele deseja castigar. Esse é o ponto. Quando Deus deseja castigar alguém, Ele endurece o coração daquela pessoa. Para que aquela pessoa se torne ainda mais merecedora de castigo. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, eu quero mostrar para vocês. No livro de Êxodo, Deus apareceu a Moisés e disse, Quando você voltar ao Egito, Moisés, faça diante de faraó todos os milagres que eu te mostrei. Mas eu endurecerei o coração de faraó, para que não deixe ir o povo. Como é que Deus manda primeiro Moisés fazer milagres, para faraó se convencer que Deus existe e que ele está mantendo prisioneiro o povo de Deus e libere o povo. E Deus disse, você vai fazer todos os milagres, mas eu vou endurecer o coração de faraó, para que faraó não deixe ir o povo. Por que Deus fez isso? E a razão é que Deus queria castigar o Egito. Deus queria punir o Egito por toda a sua idolatria, por toda a sua violência, por toda a sua sede de poder, por toda a sua arrogância. E o que Deus faz? Deus dá evidências de que Ele existe, de que Ele é Deus, de que Ele é a verdade, mas Ele cega o ímpio para o ímpio não ver. E como resultado, o ímpio fica ainda mais responsável, porque a verdade foi colocada diante dEle e o castigo é ainda mais duro. Deus endureceu o coração de faraó, porque queria castigar faraó por todos os pecados que faraó já tinha cometido. Não é que Deus está cegando o inocente. Às vezes as pessoas dizem assim, puxa, Deus endurece o coração das pessoas, isso parece injusto. Não, Deus só endurece o coração de quem já se endureceu. Deus endurece o coração do desobediente, daquele que já viu, já teve uma visão da verdade, mas na sua dureza e impiedade se recusa a obedecer. Então Deus o endurece mais ainda. Então o endurecimento do coração já é o começo do castigo de Deus, que vai continuar no inferno. Mas começa aqui, quando Deus começa a endurecer. Baseado nessas duas assertivas, qual opinião você concorda? Deus endureceu o coração de faraó? Deixe aí nos comentários e juntos aprenderemos cada vez mais sobre a palavra de Deus. Deus corte o coração de Deus. Amém.